O Partido União e Desenvolvimento Democrático oficialmente declara o apoio máximo para o candidato ex-padre Martinho Germano da Silva Guzmão e a eleição presidencial. O que é o presidente da República? O que é o presidente do Partido União e Desenvolvimento Democrático Silvestre Xavier Sufa explica razão do Partido União e Desenvolvimento Democrático o ex-padre Martinho Germano da Silva Guzmão também a qualidade no preenche requisito PUDDN no candidato idanebejo caráter inclusão o de candidata a topovo Belegili. O Partido de PUDD é o presidente da República de 2022 até 2027. O Partido de PUDD é o presidente do Partido União e Desenvolvimento Democrático de PUDD é o presidente do Partido União e Desenvolvimento Democrático. O Partido de PUDD é o presidente do Partido União e Desenvolvimento Democrático. Os irmãos e os irmãos da Silva Guzmão aprecia a confiança que o Partido União e Desenvolvimento Democrático oferecem. Agradeço ao PUDD também o coragem, abnegação e orgulho. O Partido União e Desenvolvimento Democrático de PUDD é o presidente do Partido União e Desenvolvimento Democrático. O Partido União e Desenvolvimento Democrático de PUDD é o presidente do Partido União e Desenvolvimento Democrático. O Partido União e Desenvolvimento Democrático de PUDD é o presidente do Partido União e Desenvolvimento Democrático de PUDD. Total candidato à eleição presidencial. Mariano Asanami Sabino, Martínio Guzmão, Milena Pires, Rosério Lobato, Novo Virzilio Guterres, Leopoldina de Carvalho, Tito Silva, GMN.